O que são corticoides? Corticoides, não. Não. Corticoides são drogas utilizadas em algumas doenças inflamatórias, no caso são anti-inflamatórios esteroidais, muitas vezes utilizados em patologias relacionadas à depressão do sistema imunológico, como por exemplo uma artrite reumatóide. São hormônios hormônios sexuais, por exemplo, tem efeitos anti-inflamatórios e, além de tudo, pode controlar, certo, né? Uma coisa que é extremamente importante, que é o controle que a gente fala de controle hidroeletrolítico do organismo, que se refere à questão do size e tudo. Então são fundamentais para o organismo e como medicamento também, são medicamentos extremamente importantes. A gente tem os anticoncepcionais, por exemplo, a gente tem os anti-inflamatórios, né? Que são conhecidos como os anti-inflamatórios esteroidais. Pode ser usado para processos infecciosos, infecções, né? E também até para gripe de resfriados. Quais os riscos que eles apresentam? Se nós pegarmos, por exemplo, o caso dos anti-inflamatórios, certo, né? Quer dizer, o uso abusivo, ele, além de aumento de peso e coisas assim, pelo fato de interferir em vários mecanismos do organismo, ele tem um efeito, certo, nocivo que pode afetar a saúde como um todo. Eu acho que essa que é a questão fundamental, certo, né? Quer dizer, as pessoas algumas vezes ficam presas no alívio de sintomas e não percebem como é que está deixando de perceber os efeitos nocivos. Porque os efeitos nocivos, eles não são doloridos, certo? Mas eles não são perceptíveis. Mas eles se estabelecem quando você vai perceber que você está tomando, né? Usando eles demasiado, sem a necessidade. E com isso, sua saúde está bastante prejudicada. Do outro lado, que eu acho que é extremamente importante também, né? Que os corticoides são aqueles que são usados como anabolizantes, são usados, certo, né? Nas academias e tudo mais. Quer dizer, hoje tem uma busca muito grande, né? Na questão da suplementação, para poder ganhar massa muscular. Nesses casos, os riscos dessas substâncias é muito maior ainda. E que traz, assim, muito mais efeitos nocivos do que efeitos positivos. Como evitar os problemas ocasionados pelos corticoides? É preciso que você seja, né, equilibrado, sempre com prescrição médica, mas também evitar qualquer tipo de abuso, certo, né? Do próprio prescritor. E dessa forma, você vai ter, né, muito mais benefícios do que riscos à sua saúde. Como saber se o remédio é corticoide? Procurar um farmacêutico, se orientar com ele. Essa é a função do profissional farmacêutico. É passar essas orientações e você ficar realmente bem informado a respeito. Se um determinado medicamento que você está tomando é um corticoide, se um determinado medicamento que você está tomando é um antibiótico, se um determinado medicamento que você vai tomar, certo, vai lhe fazer mal. E quais são os problemas que esse medicamento pode trazer a você, além dos benefícios, obviamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coetide Obrigado.